Oi, gente, tudo bem? Hoje, como é o meu primeiro contato com vocês, eu tive a ideia de falar sobre o começo, né? Do princípio, a gente sempre fala do começo. Então, o que seria o nosso começo? A nossa base de apoio, tá, gente? Quem é a nossa base de apoio? Os nossos pés. São eles que nos levam, nos trazem, nos mantêm em pé, nos geram equilíbrio e é a partir deles que eu queria falar hoje, trocar uma ideiazinha bem simples sobre a importância de nós tratarmos eles bem, tá? Isso por quê? Porque o pé é diretamente responsável, como eu já disse, pela nossa postura, pelo nosso equilíbrio e ele também nos ajuda com o arco plantar, que seria a sola do pé, a recolher informações sensoriais do meio que a gente está inserido. O que seriam essas informações sensoriais, seu José, dona Maria? Vamos falar a linguagem bem simples e nossa, que é o que a gente gosta. Seria basicamente o que os nossos sentidos fazem. Seria a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Como a gente trabalha a mão toda hora aqui, por exemplo, estou colocando um álcool gelzinho aqui na mão, ó. Estou trabalhando, estou estimulando a pele, estou sentindo a minha pele e estou sentindo o cheiro do álcool e tudo mais. Se a gente trabalha tanto a mão ao longo do dia, pegando, escrevendo, funcionando, é ideal que a gente trabalhe o pé tanto quanto. Por quê? Porque, como já foi dito, ele vai ajudar a gente a estar interpretando as informações que esse meio está nos oferecendo, tá gente? Eu não sei como é que é, se eu já tenho moral na casa para pedir um corte, mas nós vamos para uma salinha específica ali, que eu vou passar uns exercíciozinhos, que vai estar ajudando vocês a estar mantendo esse pé bem saudável, bem relaxado e já vamos estar fortalecendo o nosso arco plantar para aguentar a demanda do nosso dia a dia, tá? Vamos lá? Como a minha tarefa aqui com vocês é simplificar ao máximo esses exercícios, a gente tem que fazê-los com os materiais que a gente tem em casa. Nós vamos usar uma bolinha de tênis, nós vamos precisar de uma toalha, pode ser o pano da casa, pode ser o material que tiver a mão lá, tá gente? O exercício número um então, gente, ó, bolinha no chão lá. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pisar nela, vai soltar o peso do corpo na bolinha ou no material que tiver em casa, o frasco do desodorante, qualquer coisa serve. E vai fazer como se fosse uma massagem no arco plantar do pé. O que é o arco plantar? O nosso arco plantar é isso aqui, ó, é a sola do pé e os músculos que englobam ele, tá? O que que acontece? Como nós ficamos muito tempo em pé ao longo do dia, caminhamos bastante, a tendência dessa musculatura é cansar. Isso aqui é como se fosse uma automassagem. Então ele vai estar nos ajudando a soltar essa musculatura, a deixar ela mais relaxada e, por consequência, vai estar gerando uma dose de relaxamento nos pés. Vamos fazer séries de 10, 15 repetições e troca o pé lá. Vai fazer a mesma coisa com o outro pé. Vocês vão ver que os pés de vocês vão agradecer depois. Beleza, gente, por nosso segundo exercício, bem simples. Aqui eu tô com uma toalha de rosto. Aqui, gente, ó, nossa toalha posicionada no chão. A gente vai precisar de uma cadeira. Eu vou usar aqui o meu degrau, que é o que eu tenho mais a mão no consultório. E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o movimento aqui, ó, como se a gente quisesse enrolar a toalha. Pra quem quiser fazer o caminho inverso, pode só ir jogando com os pés de volta. Nós estamos trabalhando os dedos dos pés, essa motricidade também é importante. Esse exercício, como ele é um pouco mais trabalhoso, como a gente exige uma demanda um pouquinho maior da musculatura dos pés, a gente fazendo de 4 a 6 repetições antes do descanso já tá perfeito, tá? Aí, gente, nós já aposentamos a toalhinha, já aposentamos a bolinha. Nós vamos agora pro último exercício. Esse exercício eu quero bastante atenção de vocês, porque é algo que é muito simples. Todo mundo já deve ter feito alguma vez na vida, mas ele tem muitas importâncias. Primeiro, ele vai estar trabalhando o fortalecimento do arco plantar, vai estar estimulando essa musculatura de panturrilha, a nossa famosa panturrilha, os gastrocnemes lá que nós chamamos. E ele tem um bônus, um plus. Ele vai estar ajudando na nossa circulação também. Por quê? Os nossos pés, principalmente no verão, no calor, a tendência é que a gente acumule um pouco de líquido. E isso é algo que é ruim, não é o ideal. Então, como a gente faz? A gente vai fazer esse exercício, que é chamado exercício de bombeamento, que além de estar fortalecendo os pés e as panturrilhas, vai estar ajudando essa circulação lá dos membros inferiores a retornarem pra grande circulação. Isso vai estar otimizando esses fluidos a estarem circulando pelo nosso corpo. E, por si só, é um exercício que ele tem inúmeras vantagens. Como eu já disse, fortalecimento e circulação. Tá? Vamos lá comigo? É muito simples. Pode ter uma cadeira, pode ter a parede de casa, qualquer fonte de apoio. Tá? Ó, eu vou fazer de lado. Vou me apoiar na parede aqui. Usei a mão. E eu vou ficar lá na pontinha do pé. Subi. Subi. E desci devagar. Tá? De novo. Voltou. Foi. E voltou. É básico. É só isso aí que o nosso corpo precisa. Pra quê? Olha só aqui, ó. Pra trabalhar o arco plantar, que tá sendo tão citado hoje, e pra auxiliar nesse bombeamento por vias das nossas panturrilhas, da contração da nossa musculatura, da circulação pro restante do corpo. Apoiou na parede lá? Mesmo esquema. Foi lá em cima e retornou. Tá, gente? Essas três dicas de hoje. Espero ter ajudado, né? E nos próximos dias a gente vai estar vindo aí com novas ideias. Vamos estar tentando interagir o máximo possível com vocês, tá? Depois a gente vai estar soltando os nossos arrobas aqui nas redes sociais, e aí qualquer dúvida, sugestão de tema, a gente tá trocando essa ideia com vocês. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima. Beijo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti